Essa é uma prévia. Fiquem avisados. É intenso. Nem acredito que o vovô está morto. A morte é difícil. Às vezes acho que a vida é mais. Quando eu era adolescente, um demônio ardiloso aterrorizou nossa família inteira e tentou me forçar a casar com ele. Achei que ele tinha partido para sempre. Até você achar isso no sótão. Eko, quem é Besorosuko? Nunca diga esse nome. Besorosuko. Não, Astrid, eu estou falando sério. Se disser o nome dele três vezes, ele vai aparecer. Besorosuko. O suco está soltinho. Ah, eu vou te fazer tão feliz. Os vivos. Os mortos. Eles podem coexistir? Não. Estamos aqui para descobrir isso. Cadê o Besorosuko? Cadê o Besorosuko? Besorosuko! Pode se expressar à vontade. Sem medo. Você é fruto da minha imaginação. Jura? Isso é fruto da sua imaginação? Eka. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.